E aí, gente, beleza? Meu nome é André, eu sou casado com a Isabel e nós moramos no sul da Austrália. E eu vou estar falando pra vocês o que a gente faz pra combater a injustiça social aqui nesse país. Como muitos de vocês podem imaginar, a Austrália realmente é um país muito bom de se viver. Mas mesmo assim não está isento de discriminação, injustiça social e pobreza. E a gente passou a ver isso de perto quando a gente chegou aqui em abril de 2011 pra trabalhar com a Jocum. E um dos trabalhos que a Jocum tem em parceria com o Salvation Army, que é o Exército da Salvação, é um trabalho com moradores de rua, que acontecia a cada segundo sábado do mês. E funcionava mais ou menos assim. A gente pegava umas doações no restaurante Afegão, íamos pra uma praça da cidade e a gente entregava alimentos pra eles. Conversávamos, quem sabe, alguns minutinhos e voltávamos pra casa. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que existia uma necessidade maior do que simplesmente ir lá e fazer o nosso favor à sociedade. Foi daí que a gente orou e surgiu essa grande ideia de como seria se a gente tivesse um espaço maior, com mais recursos, mais coisas pra oferecer. Foi a partir disso que a nossa parceria com o Salvation Army cresceu e se firmou. A gente tinha pessoas disponíveis pra trabalhar, mas a gente não tinha recursos nenhum. E o Salvation Army tem muitos recursos e não tinham pessoas suficientes pra estar levando esse trabalho pra frente. E eles nos disponibilizaram uma cafeteria e um salão enorme, onde a gente poderia estar fazendo esse trabalho. Hoje o trabalho acontece semanalmente e ao invés de ficarmos das 6 às 8, como era anteriormente, a gente está ficando das 5 da tarde às 5 da manhã. E devido a isso, a gente precisou aumentar o número de atividades e recursos. E hoje a gente tem uma equipe só pra preparar a janta pra eles. E fora isso, a gente ainda recebe as doações do restaurante Afegão, que é pra gente estar servindo durante a madrugada. Nós temos 3 videogames instalados no salão principal pra garotada jogar. E até os coroas gostam de brincar, até os mais velhos sentam lá e ficam jogando. Nós também temos um relax room, que é um quarto pra galera dar uma descansada e tudo mais, né? Eles gostam de ficar lá. E devido a isso, a gente acabou desenvolvendo um relacionamento com vários deles. Eu tenho 3 ótimos amigos que eu gosto de passar a minha madrugada conversando. Que é o James, o Raj e o Uwe. O Uwe é um alemão, né? A gente chama ele de The German. E quanto mais eu conheço deles, mais eu noto como Deus os ama de maneira única, né? Não mais ou menos do que ninguém, mas Deus os vê de maneira singular. E da mesma maneira, nós precisamos enxergar eles de maneira singular. A gente precisa ver eles como indivíduo. Porque a partir disso, ao invés de ver um mendigo, eu vejo o James. Ao invés de orar com um cara cansado da vida, eu oro com um Raj. E ao invés de trocar ideia com um ex-militar viciado e drogado, eu me divirto, converso e troco experiências com um alemão. Eu só queria te encorajar a você se juntar a pessoas que já têm trabalhado na área social. Ou até mesmo se está no seu coração de começar um trabalho contra a injustiça social. E você pode fazer algo. Deus conta com você. Até a próxima!